Estamos a entrar em 1986. Todos os miúdos na escola têm outras preocupações que não a política. Eu acho que estou apaixonado. Eu gostava de ser extravante. Porquê tanta vergonha? Gostava muito para ter adicionado. E tu não és bem disposto? Tu vives em sofrimento e inadaptação. As coisas estão a mudar. Ó, Soutor, quando é que chegamos ao capítulo das tipas nuas? Sim, Sra. Gonçalo, sempre um cavalheiro. Nas 86 também é o ano das maiores eleições presidenciais das nossas vidas. Mesmo que quiséssemos estar nas tintas para elas, era impossível. O que é isso? Isto. Deram-me ontem na escola e eu pensei. Nós apoiamos o Mário Soares, não apoiamos. Mas é só para derrotar o faz do Freitas! É só para derrotar o faz do Freitas, pá! Se estás Freitas, aumenta o ordenado. A sério? Caramba, mas tu vendes assim as tuas convicções. Porque é que é tudo tão difícil? Seu.